Uma coisa super bacana que está tendo aqui no casamento do Belo e da Pathy é o flipbook que o pessoal da Elipse Eventos está fazendo do meu lado está aqui a Ellen e eu achei super interessante porque aqui está a capa da Patrícia e do Belo e dentro o convidado aparecem várias fotos do convidado super interessante e eu fiquei curiosa de saber como é que faz isso, né? Explica pra gente, Ellen, como é que está sendo feito isso Bem, é um entretenimento onde é utilizado a animação visual onde quando você passa fica um vídeo de animação e que seu convidado recebe como lembrança é uma lembrança praticamente nova aqui no mercado de Fortaleza nós trouxemos do Rio de Janeiro pra aproveitar, não é? E complementar o mercado de eventos Aí eu fiquei curiosa também eu disse, mas como é que os convidados aqui no casamento vão fazer um flipbook porque são muitas imagens Explica pra eles, Ellen, como é que foi feito isso Pronto, eles chegam lá na parte da visualização nossa e fazem um movimento onde nós colocamos para formatar em um livro um mini livro onde é entregue com sete minutos após o vídeo formatado Muito bacana Eu acho que isso é uma dica super legal pra quem vai fazer seu evento diferente Eu nunca tinha visto Vou ficar com isso na minha cabeça Vou ficar com isso na minha cabeça Tá aí, Elipse Eventos Ellen, é sempre uma dica do programa Noivos em Foco E aí We have seen some suffering, baby It has not always been perfect E aí